Olá povo de Deus, tudo bom? A paz de Jesus, o amor de Maria, a presença de São Miguel Arcanjo, estejam conosco. Nesse nono dia da nossa caminhada, tão bonita, tão linda, eu não tenho conseguido gravar de madrugada ou à noite, como eu gostaria, porque eu estou com ainda, eu dei um mau jeito na coluna, eu travei e ainda está doendo muito e eu não consigo encontrar posição, né, para poder gravar, mas graças a Deus em breve estarei ótimo e poderei continuar gravando. Amanhã, aliás, eu queria começar a gravar, preciso gravar o primeiro dia da novena desse ano de São Padre Pio. Todo dia 14 do mês até o dia 23, a gente faz a novena a São Padre Pio, nosso pai espiritual. Com a graça de Deus, eu conseguirei amanhã iniciar a novena a São Padre Pio e a gente poder entregar, né, esse santo tão milagroso. Todos nossos pedidos, nossos sofrimentos, nossas preocupações, nossas lutas. Padre Pio, o pai espiritual do Vim de Verde, eu queria pedir para vocês, sempre que se lembrarem, de invocarem a sua poderosa intercessão. Faz comigo assim, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, Senhor, de todos os nossos inimigos, sejam eles espirituais, emocionais ou carnais. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Invocando Maria Santíssima, nossa Mãe poderosa, Mãe querida, reza comigo. Ó Augusta Rainha dos Céus, ó Altíssima Soberana Senhora dos Anjos, Vós que desde o princípio recebeste Deus, o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós o suplicamos humildemente, que envieis vossas legiões santas, para que sob vossas ordens e por vosso poder, persigam os demônios, os combatam por toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? Repete comigo. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Ó São Miguel Arcanjo, santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Ó boa e terna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe de Deus, enviai vossos santos anjos para defendernos e afastar para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Olhando para São Miguel Arcanjo, vamos pedir a sua proteção para nós, para nossa família, para os nossos caminhos, nosso trabalho, nossa saúde, toda a nossa vida, para aqueles que estão sofrendo tanto hoje, tão doentes, aqueles que não tem o que comer, não tem um abraço, um carinho, estão sozinhos. Vinde, ó São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordem-lhe Deus, instantemente o pedimos e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel com todas as hierarquias, abri para nós essa grande via da graça e do amor de Deus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no segundo dia da cura interior, iniciamos ontem falando sobre as imagens que sobrecarregam a nossa vida, o nosso ser, imagens que trazem poder espiritual, ou seja, malignidade, contaminação, tantas forças negativas que vêm sendo alimentadas por essas imagens e abrindo portas através dessas imagens. Muitas vezes o pai e a mãe tem o olhar sobre o filho, que não é o melhor olhar. Exemplo, tem uma mãe, tem mãe quando, eu já vi muitos casos, tá? Tem mãe que quando nasce a criança, ela rejeita a criança, então ela tem um olhar negativo sobre aquele filho. Eu rezei outro dia por uma pessoa que ela tem muita rejeição com a mãe, desde pequenininha, cresceu com essa rejeição e a mãe também não sabe porque rejeitou essa criança, nunca quis ter essa criança. Então, essa mãe que tem outros filhos, ama os outros filhos, mas essa criança específica, ela não consegue amar, não quanto ela gostaria de amar. Então, e a mãe falou isso pra mim, eu conversei com ela e ela falou assim, não, eu sei disso, eu tenho consciência que eu rejeito, que eu rejeitei, mas eu não consigo. E você vai e começa a caminhar nas raízes dessas imagens do passado e você começa a entender o porquê. Quando ela estava grávida dessa pessoa, dessa criança, quando é criança, na época de criança, na verdade, ela estava pensando em se separar, não queria mais ter relações com o marido, e não sei o que bom. Acabaram tendo relações e veio essa criança. Mas, alguns anos depois, vieram a se separar. Então, já desde aquele momento, a mãe já rejeitava a criança porque já não gostava mais do marido e essa rejeição pro marido se transformou em rejeição para a criança. Ela não se sente mãe dessa criança. Imagina a situação dessa criatura, dessa pessoa. Por isso, eu falo pra vocês, quando vocês esquadrinharem a vida de vocês, fizerem um quadrante, vocês têm que anotar exatamente essas imagens que o Espírito Santo vai levantar na tua vida. E você vai sentir a força e o poder que essas imagens trazem. A maioria das pessoas, elas rejeitam imagens de dor, de... aquilo que causa desconforto, vergonha, medo, mas é vagropôntico. num livro dos monges do deserto, né? Eles já discutiam sobre isso logo depois da... duzentos e poucos, trezentos e poucos depois de Cristo. E Deus já iluminava, ensinava desde aquela época que a gente, quando entra no primeiro silêncio, né? Que é o primeiro silêncio da cura ou da oração. é um silêncio onde você encontra a tua história. É um silêncio onde você vai orar com as tuas imagens de dor. E aí, o que que ele fala, o evagropôntico? Que a gente não deveria nunca fugir dessas imagens. A maioria das pessoas tende a querer esquecer, a fugir. E ele fala, não, você tem que aceitar essas imagens. Mas pra que que aceitar essas imagens? Pra você poder sentir a força que elas trazem, força negativa, o poder que elas trazem espiritual sobre você ou sobre tua vida, sobre as tuas decisões. E também, você sentir o que que elas produzem em você pra ser específico. Digamos, uma pessoa que tem esse trauma, uma rejeição ou uma lembrança de um vício, qualquer imagem que traga lembranças gustativas de prazer, do corpo, do tato, das janelas da alma que são os sentidos, o que que elas produzem em nós? Produzem o desejo de voltar pro vício, de cair na gula, no pecadinho, no pecadão. Então, você entendeu? Ou seja, nós não estamos livres dessas imagens, nem do poder que elas exercem em nós. Influências. Você tem que entender isso muito bem. Por quê? Porque muitas pessoas costumam culpar os demônios pela tentação. A tentação, o demônio já fez a parte dele. Ele já te seduziu, já tentou você. E você já caiu. Mas, tem coisas que não são mais do demônio. Por quê? Quando você cai, exemplo, num pecado, você acaba se lambuzando demais num pecado e se torna até um vício. O que acontece dentro de nós? Nós sofremos as consequências das marcas espirituais desses pecados. Essas imagens produzem feridas que deixam marcas, cicatrizes dentro de nós. Então, na cura interior, o que a gente faz? A gente olha a manifestação, o poder, as consequências, as cicatrizes que essas imagens deixaram em nós. Por que a gente precisa olhar isso? Porque somente Jesus é capaz de curar tudo isso e libertar tudo isso. Mas como é que ele cura e liberta? Trazendo a luz. Você tem que ver. Porque uma imagem de pecado te dá lembranças. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que bebem e gostam de se sentirem fora, assim, do prazer que a bebida te dá, a sensualidade e tudo mais. As pessoas se encantam, tem pessoas que são viciadas nisso. Então, ou viciadas em sexo, ou em drogas, ou em fumar no cigarro, ou em tantas coisas, tantas e tantas coisas. O que que acontece com a gente? Existe uma memória dentro de nós. Essa memória, ela está ligada a todos os nossos sentidos. as memórias gustativas que trazem, estão ligadas diretamente ao vícios, à gula, à sexualidade, à afetividade. Tem muita coisa que é derivada aqui, das memórias gustativas, do paladar, da língua, do falar, etc. Tem outras memórias que estão, são as memórias auditivas, que estão ligadas à nossa autoimagem, às feridas, às feridas profundas da nossa autoimagem. Aquilo que a gente ouve na pré-infância, aliás, desde a gestação da nossa mãe, que eu teria que explicar isso hoje para vocês, até a tua vida adulta, fica gravado, marcado, gravado, como se fosse um gravador que grava diretamente na nossa autoimagem, em quem nós somos. E aqui entra o que eu ia falar para vocês do cordão umbilical, da vida introterina. se você entendeu o processo de como essas imagens atuam dentro de nós, você tem que entender o seguinte, a oração não é terapia, a oração não é psicanálise, a oração de cura interior é a cura do Espírito Santo, cura definitiva e completa de todo o teu ser, diretamente nas raízes, nos porões da tua alma. Porque somente o Espírito Santo consegue alcançar os porões da nossa alma. O ser humano não alcança isso. Por isso, eu não gosto de misturar psicanálise com terapias, com a parte espiritual. Por quê? Porque você tem que fazer uma coisa e não elimina a outra. A psicanálise é necessária, a terapia é necessária, tudo é necessário e ajuda e como ajuda. Mas o que nós tratamos aqui é descobrir as feridas da alma, dos porões da tua alma através do Espírito Santo e curar definitivamente todo o teu ser. Tudo o que você vai aprender aqui, principalmente nessa vida intruterina, é para você entregar nas mãos de Jesus. O Espírito Santo vai conduzir você à tua história, lá atrás. Olha, eu fiz uma oração, se chama oração do cordão umbilical, ela está no YouTube, rezem, ouçam, não é para você ficar preocupada com o que eu falo ali na oração, é para você ouvi-la e descansar. Por quê? Porque ali eu vou rezando, dando exemplos de oração e de testemunhos que foram acontecendo no primeiro mês da gestação, no segundo mês da gestação, no terceiro mês, no quarto mês, no quinto mês, todos os meses da gestação são importantes, mas fundamental, fundamental é você rezar pelos três primeiros meses da tua gestação. É quando a criança está sendo formada na tua mãe, é quando você está sendo formado ou formado no ventre da tua mãe. É ali onde nós precisamos colocar muita oração, muita oração e pedir para que Deus quebre as maldições, para pedir para que Deus afaste toda a malignidade, tudo o que passou nesse cordão umbilical espiritual, emocional e físico da tua mãe para com a tua criança interior. Se você tem filhos, você tem o poder e a autoridade de autores para rezar por esse momento dessa gestação. Para que não passe, para que não passem essas imagens de dor, porque elas passam para a criança. Até a ciência, hoje em dia, estuda a transmissão, olha como é terrível, a ciência está estudando a transmissão das feridas da mãe para a criança, feridas emocionais. Daqui a pouco eles já vão falar das feridas espirituais, das heranças. Eles já falam, já estão estudando, porque a religião, digamos, a fé, a fé transmite um limite, uma moral, um jeito de viver. Então, isso também é transmitido para a criança. Já estão sendo estudados, como é que trejeitos são transmitidos, se a mãe berra, grita muito, às vezes a criança já sai falando alto, digamos, família de italianos que já nascem falando alto, não sei o que, a criança já nasce falando num volume alto. Então, você tem uma série de coisas que são transmitidas já nesse DNA, nessa gestação. Tudo isso a ciência está estudando. Mas é muito importante você entender o seguinte, o que eu quero tratar primeiro nessa oração de cura interior da tua criança interior nesses meses da gestação. Você vai olhar primeiro as feridas que a tua mãe trazia, as heranças que ela traz. Nós temos que pedir para que Deus cancele as heranças maternas e paternas na nossa mãe e no nosso pai. para que essa criança possa nascer segura, em paz, plena da graça de Deus, cheia da graça de Deus. É claro que nós somos pecadores, nós temos a ferida do pecado. Então, o que acontece? Tudo que a tua mãe faz é passado por esse cordão umbilical para a criança. Se tua mãe peca, se tua mãe se irrita, se tua mãe tem ódio de alguém, se tua mãe está insatisfeita com alguma coisa, se tua mãe teve medo, ansiedade, preocupação exagerada, como chama assim, se teve alguma doença, os reflexos dessa doença, os medos de perder você, o medo de ter você. Temos tantas e tantas coisas que foram passadas e repassadas por esse cordão umbilical. Esse cordão umbilical precisa ser orado. Você precisa rezar pelo teu cordão umbilical e pelo cordão umbilical dos teus filhos para que Deus derrame o seu amor, para que Deus derrame toda a graça, todo o perdão, toda a cura, toda a libertação que esse cordão umbilical precisa. Porque ele está alimentando você, esse feto, essa criança que está se desenvolvendo ainda. É muito importante porque quando você nascer e a gente vai rezar pela infância, você vai perceber que na tua infância você vai descobrindo gostos, sabores, violências, tantas e tantas coisas a gente experimenta no mundo. A vida intruterina é outro tipo de mundo. A criança, ela, o que a mãe sente, o mundo exterior da criança é a mãe e o mundo interior da criança é a mãe. Olha que importante, olha como é forte orar pela tua mãe. O mundo exterior, repito para você, as sensações do mundo exterior da criança que está na barriga da mãe é tudo da mãe. Porque a mãe está carregando a criança. E a sensação interior também, se ela é amada, se não é, se ela se sente bem ou mal, o que incomoda ela. Só que a criança não tem ainda discernimento, mas ela sente o que a mãe sente, tudo. Então, tudo o que tua mãe sentiu, essa criança vai sentir também. E aí, nós precisamos nos preocuparmos justamente com separar as imagens de dor, porque se tua mãe sentiu uma coisa, ela gerou uma imagem, tua mãe está vendo alguma coisa, está gerando dor nela. Essas imagens, elas são acompanhadas de sentimentos. Esses sentimentos é o que a criança vai sentir. A criança não está enxergando o que tua mãe está enxergando, mas ela tem os sentimentos estragados de dor e ela está sentindo os sentimentos. E é pior ainda, porque a criança, por não estar enxergando, por nem entender o que se passa, ela sente a malignidade, o mal-estar. Repito para você, a criança é tão sensível, tão sensível, é uma esponjinha. a criança sente a malignidade, o mal-estar, tudo que tua mãe está sentindo, a tristeza, a depressão, os golpes, os abusos, violências, tudo que você possa imaginar, essa criança, ela vai sentir tudo, tudo. A nossa criança interior, ela absorve tudo. e quando você chega numa fase que você já entende as coisas, aquilo vem lá de dentro, porque é uma ferida não curada, não tratada, vem lá de dentro como se fosse um vício, vem em forma de vícios, em forma de depressão, em forma de doenças, em forma de, como que eu posso dizer para vocês, de personalidade, tantas e tantos diagnósticos são dados como esquizofrenia, as bipolaridades, tantas síndromes e síndromes, e quando não são, muitos deles não são nada disso, são apenas feridas que não foram tratadas, nem curadas, nessa época da infância, da pré-infância, da vida intrauterina, e que precisa de oração, e que precisa de cura interior, e precisa voltar no passado com Jesus, e precisa pedir para que Jesus derrame o seu amor naquele momento, naquela criança, naquele cordão umbilical, e precisa pedir para que o Espírito Santo venha pacificar o coração dessa criança, que é a tua criança interior, e precisamos pedir para que Nossa Senhora venha e dê colo, carinho, amor, para a nossa criança interior, gente, o nosso amor é muito pobre, é muito pequeno, nosso amor não tem força de nos curar, repito para você, de tirar teu pânico, teu medo, não se engane, a nossa força humana não alcança o passado, ninguém, por mais que você faça regressão, por mais que você faça o que você quiser, ninguém tem poder para curar o teu passado, a não ser o nosso Senhor, Jesus Cristo, único, ele falou, eu sou, eu sou, olha, eu sou, é lindo esse, ontem, hoje e sempre, amém? Eu queria que você entendesse isso por quê? Porque, cada pedacinho, cada, essa caminhada de você começar a olhar, mês a mês, a tua gestação, vai trazer imagens, sentimentos das imagens, e vão trazer também questionamentos, perguntas, por que que isso, por que que minha mãe sentiu isso? Por que que meu pai me rejeitou? Por que que meu pai não me abraçava? Por que que minha mãe não me abraçava? Por que que tanto abandono? Por que que tanta quebra financeira? Por que que eles erraram tanto? Por que que eles fizeram essas escolhas? E você tem tantas e tantas perguntas, você tem que anotar essas perguntas, elas serão necessárias mais para frente, a gente vai caminhar mais para frente, olhando justamente esse questionamento. Por que que você nasceu doente? por que que as tuas coisas não dão certo? Por que que os namoros não dão certo? Nós temos que orar e Deus vai nos responder. É tão bonito porque eu sinto Deus mais ansioso em nos responder para nos curar do que nós dissemos curados. amém? Bom, de qualquer maneira, eu quero que você, amanhã a gente vai continuar explicando tudo também que está guardado no subconsciente. Aqui eu estou falando da parte consciente, que também envolve o subconsciente, mas o Espírito Santo, ele em oração, o Espírito Santo é místico, gente, ele é sobrenatural, ele vai te revelar imagens que estão no subconsciente. tem coisas que você, quando você está na barriga da tua mãe, você não vai se lembrar. Até quatro anos de idade, você não vai se lembrar. Mas o Espírito Santo, ele vai suscitar imagens, ideias, sentimentos, pensamentos. E você precisa escrever isso, senão você vai esquecer. Porque para você fazer uma oração de cura interior, você precisa estar em sintonia de diálogo o tempo todo com o Espírito Santo. você está ouvindo a Deus e você está ouvindo a tua história. Você entendeu? Não adianta querer achar que é um processo psicológico, terapêutico, não. Nós não estamos tratando disso. Aqui é um processo místico, onde você entra no silêncio da tua vida, da tua história, porque temos muitas coisas que estão sem respostas. muitos questionamentos, por que que não damos certo nisso, naquilo outro, por que que nossa vida não anda pra frente aqui, ali, na vida amorosa, sentimental, nos relacionamentos, profissional, por que que você sente esse vazio, por que que você sente vontade de morrer, por que que você não sente mais sentido nessa vida, por que que vem tanta depressão, por que que vem tanta tristeza. Olha, a depressão, quantas pessoas me ligam pela depressão, a depressão não é uma coisa simples, a gente vai ter aqui um dia só pra explicar parte da depressão, a depressão é muito profunda, a depressão vem de outra geração ainda, é terrível, porque tem a hereditariedade também, então, nós temos que parar e gastar tempo nos sentindo, observando, trabalha muito isso, o segundo passo, o primeiro passo da colindaria foram as imagens, só que o segundo passo você não vai só sentir as imagens, você vai olhar os sentimentos em torno das imagens e você vai sentir a força negativa dessas imagens, que elas vão gerar na tua vida o que? Questionamentos, questionamentos concretos, por que isso, por que daquilo, por que que minha mãe era assim, por que meu pai era assim, por que que, então, tem muitas coisas que você vai ter que reviver, mas não sozinho, não sozinha, você vai reviver isso com o Espírito Santo, com Jesus e com Maria, você vai passar a ver uma nova história, mas você, olha, esse processo, ele é tão maravilhoso, tão maravilhoso, eu tenho milhares de pessoas que já fizeram isso, escreveram cadernos e mais cadernos, e hoje em dia, elas me dão testemunho, eu estou livre, finalmente, dessa depressão, dessa angústia, dessa porcaria, desse sentimento de derrotismo, de vazio, temos tantas coisas para trazer a luz, e eu digo para vocês, e repito, somente quando a gente começa a dar esses passos concretos de cura, cura profunda, cura da alma, a gente é curado, porque quanto mais luz você colocar nessas feridas, nesses vazios, nesses probleminhas e problemões, mais o Senhor vai poder agir na tua vida, amém? Que os anjos digam amém. E vamos iniciar nosso texto, mas antes, nosso texto, mas antes coloca teus pedidos, coloca a tua história, coloca aquilo que está doendo no teu coração, Deus quer ouvir todo dia aquilo que está preocupando a gente, fazendo a gente sofrer, chorar, o que que nos esvazia, o que que nos angustia, esse diálogo, não é um diálogo frio, quando você olhar tua história e essas imagens, você vai se amando também, porque Deus vai colocando um amor, um amor tão profundo no nosso coração, que é um processo amoroso, é um processo não doloroso, às vezes é doloroso sim, mas ao mesmo tempo é uma dor de amor, porque você vai sentindo que você pode ser melhor, que você vai ser melhor, que você nasceu para amar e para ser amado ou ser amada, por um Deus de amor, que não é qualquer Deus que nos ignora, é um Deus que se preocupa conosco, é um Deus que está aqui conosco, é um Deus que vive conosco, é um Deus, olha, realmente maravilhoso, incrível, esse Deus quer falar com você, quer falar comigo, e ele se revela, abram-se para esse lado místico, abram-se para esse poder sobrenatural do Espírito Santo, que é o poder do amor derramado, através da sua palavra, através da oração do silêncio, através do conhecimento da tua história, pelo olhar de Jesus Cristo, como dizia Santa Teresa d'Ávila, mira al que te mira, você tem que olhar aquele que te olha e te ensina a te olhar com amor, Deus vai te ensinar a você se olhar como ele te olha, com amor, você não é qualquer porcaria, você é filho de Deus, filha de Deus, amado de Deus, eu tenho visto tantas pessoas quererem motivar as outras a terem sucesso, a encontrarem riqueza, poder, todo mundo está preocupado com isso, eu digo para vocês, a nossa preocupação aqui é outra, não é para você ter sucesso, poder, é para você ser pobre, pobre de si mesmo, porque quanto mais você for pobre de você mesmo, mais Deus vai poder crescer em você, o segredo da vida espiritual é diminuir, é que o nosso ego diminua, o nosso querer diminua, para que Deus possa crescer dentro de nós, não tem nada mais forte do que essa presença espiritual, que te dá uma alegria, uma plenitude, você não vai querer esses amores aqui da terra, porque são muito pequenos, quando você for diminuindo, esse encontro com a tua história vai te levar para uma cura, de você enxergar a verdade, e a verdade é que sem Deus não conseguimos viver, porque, porque que estamos vazios, porque não estamos cheios de Deus, porque que estamos sofrendo, porque nos afastamos da graça de Deus, porque que estamos tão sem rumo, porque não encontramos o propósito da nossa vida, qual é o propósito da minha vida? É eu amar a Deus, eu e voltar para Deus, porque se eu me voltar para Ele, todas as outras coisas acontecerão, tudo vai acontecer na minha vida, Deus me dá tudo, 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 muito mais do que eu posso imaginar, quando eu me volto verdadeiramente para Ele, é lindo e eu encontro lindo também, amém, bom, vamos lá, monta teu altar, acende tua vela e vamos rezar nosso Terço Poderoso de São Miguel Arcângio, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, já montou teu altar, agora fecha teus olhos e vamos clamar o nosso Deus tão querido, tão amado, conversa com Jesus, conta para Ele a tua história e confia, ó Deus, repete comigo, ó Deus, vinde em meu auxílio, Senhor socorrei-me e salvai-me, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Primeira saudação, pedindo para que Deus venha na nossa história, curar e derramar o seu amor sobre nós, saudamos o primeiro coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel e do coro celeste dos serafins, para que o Senhor nos conceda a graça de sermos dignos e abrazados por um perfeito amor, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, medita suas vozes entre as mulheres, e medita o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Segundo o mistério, segunda a saudação, saudamos o segundo coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel, e do coro celeste dos querubins, para que o Senhor nos conceda a graça de fugir do pecado, e procurar a perfeição cristã, amém. Todos juntos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Que os anjos digam amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Terceira saudação, eu queria que você fosse sentindo a presença dos anjos, entregando tuas lutas, tuas dificuldades, também louvando a Deus, louvando por toda a graça que Deus nos dá, estamos aqui, na sua presença, experimentar cada dia, um pouquinho do seu amor, nós saudamos agora o terceiro couro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel, e do couro celeste dos tronos, para que Deus derrame em nossos corações, o espírito da verdadeira, e sincera humildade, amém. que todos nós desejemos sermos pequenos, porque quanto menor nosso ego for, mais Deus poderá agir na nossa vida. Um dos maiores bloqueios para a graça de Deus, é o nosso ego, nosso orgulho, nossa soberba. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, meita suas vozes entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, meita suas vozes entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, meita suas vozes entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era num princípio, agora e sempre, amém. Quarta saudação, saudamos o quarto coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel, e do coro celeste das dominações, como é importante cada coro celestial, Cada um tem uma missão, uma função, as dominações, para que o Senhor nos conceda a graça, de dominar nossos sentidos, e de nos corrigir das nossas más paixões, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Que os anjos digam amém. Quinta saudação, não se esqueçam de que, quando eu falo da mística, é para a gente poder entrar, sentir o céu, perceber o céu, abre teu coração, fecha teus olhos, quando você rezar, sente o teu coração se abrir, sente a presença dos anjos, nós saudamos aqui agora, o quinto coro dos anjos, eles estão nos ouvindo agora, pedindo pela intercessão de São Miguel, e do coro celeste das potestades, para que o Senhor se digne de proteger a nossa alma, contra as ciladas e as tentações do demônio, amém. Lembre-se, o demônio não dorme, nós precisamos urgentemente, abençoar a nossa casa, jogar água benta, convocar os anjos, principalmente as potestades, para que nos protejam, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Olha para a Nossa Senhora, olha para a tua mãe, a nossa mãe querida, diz para ela, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, meita sois vós entre as mulheres, medita o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, meita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, meita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Sexta saudação, saudamos o sexto coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel, e do coro admirável das virtudes, para que o Senhor não nos deixe cair em tentação, mas que nos livre de todo o mal, amém. Pede agora, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, meita suas vozes entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, meita suas vozes entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Que os anjos digam amém. Sétima saudação. Saudamos o sétimo coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel, e do coro dos principados, aqueles que enviam os arcanjos para nós, para que o Senhor encha nossa alma, do Espírito de uma verdadeira e sincera obediência, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, meita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, meita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, meita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Oitava saudação, invocando os arcanjos agora, pede pela tua família, vinde, ó São Miguel, São Gabriel, São Rafael, vinde rogar por mim e pela minha família, saudamos o oitavo coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel e do coro celeste dos arcanjos, para que o Senhor nos conceda o dom da perseverança na fé e nas boas obras, a fim de que possamos chegar a possuir a glória eterna do paraíso, amém. Pedindo a intercessão dos três arcanjos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, beita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, beita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, beita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era num princípio, agora e sempre, amém. Que os anjos digam amém, que São Miguel, São Gabriel, São Rafael, digam amém. Agora, invocando, nosso anjo da guarda, pede assim comigo, meu querido anjo da guarda, minha doce companhia, não me desampares nem de noite, nem de dia, até que descansemos nos braços de Jesus, José e Maria. Amém. Nona saudação. Saudamos o nono coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel, e do coro celeste de todos os anjos, para que sejamos guardados por eles nesta vida mortal, para sermos conduzidos por eles, a glória eterna do céu. Pede agora, meu anjo da guarda, ide, entregai todos os nossos pedidos, a Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, meita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, meita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, meita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era num princípio, agora e sempre. Amém. Que os anjos digam amém. Nunca se esqueçam, ontem eu estava lendo Lucas 18, Jesus, quando ele despede o jovem rico, se lembra que eu falei ontem da passagem, os discípulos vão questionar ele, falando, mas quem pode se salvar? E Jesus ainda fala assim, eu asseguro a vocês, que ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, irmãs, filhos, etc, pelo reino de Deus, não deixará de receber, já aqui na terra, mas muito, muito mais vezes, nessa vida, e na vida futura, a recompensa. ou seja, Deus dá uma promessa, Deus dá uma promessa, Jesus nos dá uma promessa, que, se a gente se voltar para ele, se a gente rezar, se a gente entrar na intimidade, da sua vontade, e for obediente, nós, ainda nessa terra, receberemos recompensa, aqui na terra, e na vida, vindoura. Ou seja, que promessa de Jesus. abre o teu coração, vamos rezar esse Pai Nosso, e honra, aos nossos arcanjos, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, e o nosso anjo da guarda. Cria, porque você está rezando, para um Deus que te ouve, que te ama, que te escolheu. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração final, olha para São Miguel Arcanjo, vamos pedir para ele, ao gloriosíssimo Arcanjo São Miguel, chefe e príncipe dos exércitos celestes, fiel guardião das almas, vencedor dos espíritos rebeldes, amado da casa de Deus, nosso admirável guia depois de Cristo, vós cuja excelência e virtude são eminentíssimas, dignai-vos de nos livrar de todos os males, nós todos que recorremos a vós com confiança e fazei pela vossa incomparável proteção, que nos adiantemos cada dia mais, na fidelidade e perseverança em servir a Deus. Rogai por nós, ó bem-aventurado São Miguel, príncipe da igreja de Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Olhando para o nosso Pai, Pai querido, Pai de amor, diz assim, Pai Todo-Poderoso e Eterno, que por um prodígio de bondade, misericórdia, e para a salvação da nossa família, da nossa casa, de todos os seres humanos, escolheste-os para a príncipe da vossa igreja, o gloriosíssimo Arcanjo São Miguel. Tornai-nos dignos, nós vos pedimos, de sermos preservados de todos os nossos inimigos, a fim de que na hora da nossa morte, nenhum deles nos possa inquietar, e que sejamos introduzidos por ele, na presença da vossa poderosa e augusta majestade, pelos merecimentos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Para terminar agora esse lindo terço, esse momento de oração, consagração a São Miguel Arcanjo, consagra, consagra a tua vida, teus pensamentos, tuas doenças, tudo o que nós trazemos, vamos entregar a São Miguel, e depois a nossa mãezinha querida, ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amado da casa de Deus. Meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando-o fazer parte do número, dos vossos devotos e servos, a vós hoje eu me consagro, eu me dou e me ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família, e tudo o que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção, é pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou, o miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração, recordai-vos de que hoje em diante, eu, Arthur, estou debaixo, fala o teu nome, eu estou debaixo da vossa proteção, debaixo do vosso sustento, deveis assistir-me em toda a minha vida, e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, e obter-me a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo, e a minha Mãe Maria Santíssima, obtende-me aqueles auxílios que me são necessários, para receber a coroa da eterna glória, defende-me dos inimigos da minha alma, especialmente na hora da minha morte, vinde, ó príncipe gloriosíssimo, assisti-me na última luta, e com vossa arma poderosa, lançai para longe, bem longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas, e soberbo, que um dia prostraste no combate no céu, ó São Miguel Arcanjo, defende-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo, amém. Agora, voltando o nosso olhar e o nosso coração, para Maria Santíssima, nossa Mãe, diz para ela, ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente a vós, Mãezinha, em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia e para sempre, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vosso, ó boa e incomparável Mãe, guardai-me, Mãezinha, protegei-me, defendei-me, como coisa e propriedade de vós, guardai minha família, como coisa e propriedade de vós, amém. Na presença agora dos anjos, de Nossa Senhora, estende as tuas duas mãos, em direção aos teus pedidos, em direção à tua família, abençoa, faz o sinal da cruz, quando você for abençoando. Repete comigo assim, em nome de Jesus, eu abençoo, a minha casa, a minha família, o meu trabalho, a minha saúde, o meu passado, as minhas emoções, as minhas feridas, as minhas carências, os meus medos, todas as preocupações que eu carrego, todo esse passado que está sobrecarregando, eu entrego a minha história, eu abençoo a minha história, pela poderosíssima intercessão de Maria Santíssima, São José e São Padre Pio, São Miguel Arcanjo, São Gabriel, São Rafael, nosso anjo da guarda, que Deus Todo-Poderoso, derrame a sua graça, sobre todos nós, que estamos fazendo, estes 21 dias de oração, e que nos abençoe, faz o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Lembrem-se, que ninguém sai de mãos vazias, quando, olha, você reza com teu coração, quando você entra na mística, ninguém sai de mãos vazias, não tem como sair de mãos vazias, Deus enche as nossas mãos, com a sua graça, com o seu poder, creia, ainda mais se você é pai ou mãe, você tem poder e autoridade, para expulsar todo o mal, da vida dos teus filhos, da tua família. E que Deus te abençoe a você, que é nosso colaborador, olha, você que nos ajuda financeiramente, que nos ajuda a evangelizar, que evangeliza conosco, que Nossa Senhora, que São Padre Pio, abençoe você, tua família, extraordinariamente. Faz o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. porque vocês ouviram o chamado de Deus, não só nós. A obra do Vinde Verde não é minha, não é da equipe do Vinde Verde, é nossa, é de Nossa Senhora, é de Deus. Então, nós estamos aqui para servir a Deus, que se faça a tua vontade, Senhor, e não a nossa. Essa, esse é o nosso lema, e é isso que tem que ser. você que trabalha conosco, você que nos ajuda a evangelizar, glória a Deus, pela tua vida, porque, tem milhares e milhões de pessoas, eu estava vendo os vídeos no YouTube, acho que foram 44 milhões de pessoas, já viram, todos os nossos vídeos, até hoje, do YouTube, foram 44 milhões, imagina isso, a quantas pessoas está chegando o Vinde Verde? Milhões de pessoas, e isso graças à ajuda de vocês. Glória a Deus, pela vida de vocês. Somos poucos, mas somos fiéis, né? Graças a Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Amém. Meus irmãos, espero que vocês rezem por mim também, que eu estou passando uma série de tribulações, físicas, problemas na família, uma série de coisas, estou resolvendo tudo, graças a Deus, mas, é uma batalha, não é fácil, e precisa de oração, tá? Eu agradeço muito, que Deus abençoe a todos vocês, Amém.